Olá, gente! Hoje, dessa vez, um pouco diferente esse vídeo. Nesse, nós vamos levar vocês junto ao nosso passeio de hoje. Nós vamos trazer bastante impressões para vocês. Espero que vocês também gostem desse tipo de vídeo. E nós subimos há pouco. Ali tem um tipo de... Isso depois eu mostro para vocês, se vocês estiverem a fim de ver. Depois, quando a gente desce, eu vou mostrar para vocês como nós subimos aqui. E nós estamos em 1115 metros de altura. E agora, primeiro, nós vamos dar um giro aqui. E, pois é. Fiquem ligados, vai ter mais impressões aqui. Bastante bacana. E aí, eu, dessa vez, sozinhos, saímos aqui para Burringen. E Burringenbergbahn se chama esse teleférico. Não é bem teleférico. Então, nós subimos aqui 65 quilômetros da nossa cidade. E vejam só. Nós estamos ainda no meio das nuvens. Daqui a pouco o sol vai aparecer. E agora, primeiro, nós vamos fazer uma pequena pausa. Tomar uma cerveja, etc. Vejam só ali. Ali vocês podem ver as nuvens. Olha, dá para perceber. Ali no outro lado, já dá para ver outra montanha. Mas as nuvens vêm subindo lá do vale, aqui para cima. Mas a tendência é que cada minuto o tempo melhora. O céu começando a brilhar, fica azul. Olha, acabando aqui. E aqui pode vir durante o verão, como também no inverno. E fica pertinho, pertinho. Quem conhece a região aqui já, fica pertinho do castelo Neuschwanstein. Isso. É um pulinho daqui. Até. Já, já vai ter mais impressões. Olha, a Elfi junto aqui na parada. Busquei comida. Ela que buscou o shoppingzinho. E umas fritas, né? Nós aqui sempre com frita, né? É. E a cerveja que eles têm aqui, ó. König Ludwig Weisbier. König Ludwig, Elfi. Combina com o Schloss Neuschwanstein. Exato, o Rei Ludovico. Ele tinha o castelo aqui, o Schloss Neuschwanstein. A família dele o Hohenschwanegau, que também fica aqui perto. E por isso, nós temos que tomar um... König Ludwig. E por isso, nós temos que tomar um... Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. O que é isso? Olha, agora vocês vão ver, ele é piloto e ela vai pela primeira vez voando, vejam só, que bacana. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso parecia muito legal. Vocês viram isso, gente? Todos os outros estão ali no outro canto, que eu mostrei antes. Ele como piloto de escola, ó, saiu daqui. Ninguém sai daqui. Porque lá no outro lado tem uma pista certinha. Que bacana, hein, gente? Que bacana. Esses são os vidros do Caio aqui. Pra onde ele foi? Caiu. Não, lá atrás ele tá. Bem lá no fundo. Mas é difícil de ver agora. Pensei que ele ia subir. Mas vejam só. Uau. Que bacana, né? Ó, lá embaixo ele foi. Ó, esses são os nossos vídeos, gente. Como a gente sempre diz pra vocês. Por isso vocês estão aqui no nosso canal Caio Alemão. Porque sempre a gente traz uma coisa diferente. Forte abraço. Até mais. Que imagem fantástica, né? Não, não, não. Mas ficam agora esperando pelo menos uma hora e meia, né? Mais ou menos. Sim, sim. Pra dar o vento certo. Bem diferente do que aquele de antes, que saiu de outro canto. Agora já tem mais um. Gente, a gente vai se despedindo aqui desse lugar. Que tava hoje com bastante neblina. Infelizmente, né? É. Quatro horas, né? Quatro horas e meia a gente teve aqui em cima. Muita neblina. E agora teve um pouco... Um pouco os cantos azuis, né? E agora, novamente, tá se fechando. E aqui nós estamos numa cháuque. Como é que a gente diz cháuque? Um balanço. Balanço. Um teleférico pra dois, brincadeirinha, né? Pra duas pessoas. Quem sabe você mostre... Claro, só que eu ia mostrar que a Elfi tava junto, que eu não esqueci a Elfi, né? Ele tá me levando junto, de volta pra casa. Sorte, né? Minha secretária. E aí, eu ia dizer. Ali, ali tem um. Passando por cima da gente. A gente tava escutando ele. Fazendo a festa. É, uhul, ali. Bom voo, né? Isso. Vamos falar. Oi, gente. Nós estamos aqui na região de Steingaden. É... Perto da... Da região onde fica o castelo de Neuschwanstein. Que também seria possível avistar lá de cima. Mas, infelizmente, o tempo hoje não permitiu isso. Como o Caio já falou, né? Muito fechado. A gente esperou, esperou que abrisse um pouco. Tivemos bem pouquinho sol. Bem pouquinho. Um buraquinho azul aqui e ali. E aí não foi possível ver. Também existem vários lagos aqui que são avistáveis lá de cima. Mas, também... Quais são, gente? Vai ter que ficar pra uma outra vez. Ah, mas diz pra eles quais são os lagos. Ah! Quero ver se ela aprende hoje. Muito bem, muito bem. Professora. Olha, ali dá pra ver... Um pouquinho, um pouquinho de um lago tá dando pra ver ali ainda. Ah, tá. Muito lindo. Aqui tem um pedacinho do outono ainda. Isso, já mostrei antes. Agora dá pra ver melhor ainda. É, porque tá batendo um pouquinho de sol lá na montanha. Ah! E aí, como é que é? Búch... Búchbim, né? Cidade. Búchim. Búchim, já. Búchim. Búchim. Búchim, so heißt isso. Exato, genau. E pra lá, tá o castelo Neuschwanche. O lado de lá. Mas, como vocês podem ver, tudo fechado. É, talvez, pra ver alguns lagoas, né? Que vem atrás é o Fogans, e aqui na frente é o Vanvaldsee. E assim adiante. Mas já tá descendo ali na frente. Hum. Rapidinho, né? É. É diferente do que sair de dois mil metros. Com certeza. É, a altura não é tanta. Ah, hum. Como é isso? Não, só pra... É, vai me deixar, olha-se. Aqui tem gente descendo a pé. Gente! Até mais. Fiquem bem, até uma próxima oportunidade. Ah, custou 13 euros, subida e descida. Mais ou menos 70 reais. Até mais. Gente, quase esqueci. A F disse se foi pra uma pessoa ou pra duas pessoas. Não, o preço de 70 reais, aliás, 13 euros, é pra uma pessoa. Certo? Um pequeno episódio nós temos ainda, porque quando eu paguei lá embaixo... Ah, foi interessante essa. O jeito brasileiro, hein? O jeito brasileiro. Mas ele era alemão, hein, gente? Mas pra aqueles que sempre ficam até o final do vídeo, nós temos ainda uma. E foi o seguinte. Nós fomos lá no caixa pra pagar e o pessoal tava comendo, sabe? Atendendo, mas comendo no almoço, né? E o preço? 13 pila. Quer dizer, pra dois, 26 pila, né? E ele disse, ah, mas eu tô almoçando. Eu vou cobrar o preço do almoço, então. Né? Aquela... Um pouco a mais, né? Uma taxa... Uma taxa pro almoço, exato. Pra me incomodar na hora do almoço. E realmente ele não cobrou dois pila. Cobrou dois euros a mais, é? Eu disse, sim, pode fazer. Ele cobrou dois pila. Nunca aconteceu isso pra gente. Mas, acho que valeu. Deixa pra lá, né? Deixa colocar eles na caixinha deles pra depois, uma hora dessa, todo mundo, a turma daqui, vai sair, comer, tomar alguma coisa. Com uma cervejinha, alguma coisa, né? Deixa pra lá. Eles também merecem. Mas, foi um jeito, né? Aquele jeito, né? A gente achou que fosse brincadeirinha, né? Vou cobrar pra me incomodar na hora do almoço. É, exatamente. Mas ele cobrou. Ele cobrou, sim. Provavelmente, é distante, né? O que o Caio ia dizer, né? Porque, normalmente, o alemão diz, não, mas isso não paga, não. Mas, o Caio disse logo, deixa pra lá, pode fazer. Fiquei rindo na cara dele. Ele também riu. E não me devolveu tudo. Esse alemão também é aquele. Provavelmente, ele já também, não só viveu aqui na Alemanha, como também em outros cantos do mundo. Em outros cantos, né? Também já aprendeu que... Aprendeu como fazer. Outros jeitos tem, né? Os outros jeitinhos. Mas, tem mais um episódio pra nós, tá? Só pra aqueles que ficaram até o final. Valeu.